Meu nome é Enzo, professor de Geografia. Eu sou Basinha, professora de Artes. Chegou a hora, né? Mas o que a gente quer deixar para vocês é muita atenção na prova, muita dedicação, chegue, persistência, seja em persistência. Base vocês têm de sobra. Confiamos muito em vocês. Vocês estão, assim, especiais para todos nós aqui. É muita calma, muita atenção, uns mínimos detalhes, que às vezes umas coisinhas de nada passam despercebidas e a gente acaba indo. Capacidade que vocês têm, preparação que vocês tiveram, pensa sempre, força positivamente, pensa sempre no melhor. E quando o cansado chegar, dá uma respirada para se acalmar com essa de novo. Não deixe que a peteca cair. Mas se ela cair, pega o chão, levanta, que vai dar tudo certo. Beijos!